Hum, olha, nós precisávamos de novos desafios, novas metas e agora que temos, não podemos desperdiçar essa grande oportunidade. E esse casting do filme é uma grande oportunidade pro Roller. É, mas não achei a Juliana tão confiante. Bom, você já sabe como ela é séria e, não sei, bem desconfiada. E aí? Pra que esse casting, hein? Será que vamos ter que fazer alguma coreografia? Porque nós temos que nos apressar já. Como é que eu vou saber? É, eu sei. Acontece que, não sei, eu tô morrendo de curiosidade. Você não? Olha, quer saber? Não fala nada. É melhor conversarmos na mansão, todos juntos com os garotos, podemos propor algo pra coreografia, passos... Lona, 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 escuta. Ah, eu sinto muito, mas não vou estar. Como? Como assim? Não vai estar com a gente na coreografia? Não, não tava falando disso. É sobre a reunião na mansão. É que, nos últimos dias, andei pensando muito e preciso procurar outro lugar pra morar. Então, hoje à tarde, vou embora da mansão. Que? Como que vai embora de casa, Matheus? É o melhor pra todo mundo, Lona. Não, não, o melhor... Não, peraí, eu tô toda confusa. Olha, teve algum problema com os meus pais ou com o Michel? Não tá à vontade onde tá? Senão, é sério, faremos alguma coisa pra você se sentir à vontade. Ok? É sério, com os garotos, tô me dando super bem, gosto muito deles. Sua mãe prepara as melhores comidas que já provei na minha vida. Seu pai tá tratando a gente bem. Mas então, por que que é ir embora, Matheus? Porque depois de tudo que aconteceu entre nós, eu me sinto sem graça. Me sinto estranho. E acho que você também sente o mesmo. Não, de jeito nenhum, eu me sinto bem. Bom, eu me sinto assim, ok? Então, eu quero sair do seu espaço. E não quero te incomodar na sua casa. Matheus, espera. Olha, você sabe perfeitamente bem que se eu tivesse um problema com você ou com os garotos, eu falaria. Eu acho super legal os meus amigos morarem na mansão. Por quê? Porque é isso que somos. Amigos, não é mesmo, Mauricinha? É, sim, somos amigos. Bom, olha... Agora, mais do que nunca, temos que estar super unidos. Nós juntos somos incríveis. Você viu o vídeo, sucesso total. É, mas o mérito foi todo seu. Porque você teve a ideia, gravou o vídeo e tudo mais. Claro que não. O vídeo foi esforço de todos juntos. Quando nós dois trabalhamos em equipe, nos complementamos super bem. Por favor, Matheus. Não nos decepcione. Preciso que você fique. O que me diz? Gente, tem um anúncio muito importante pra fazer. Podem vir, por favor? Não tá me tirando nada bem. Qual vai ser a dela agora? Sei lá, da âmbar. Podemos esperar tudo. O que vai fazer? Eu vou gravar. Temos que estar preparadas sempre. Bom, tem um anúncio muito importante pra fazer e eu tenho certeza que vão gostar muito. É que vamos ter uma nova Roller Jam. Ai, que ideia boa. Sim. E essa é diferente porque vai ser muito especial. Ela vai ser inspirada no México. Quê? Você disse México? Uhum. Exatamente no Dia dos Mortos. Poxa, mas que legal. Dia dos Mortos? O que é isso? Sei lá, é tipo um filme de terror, né? Ou como Halloween? Não, exatamente. Não. É uma festa mexicana super, super legal. Em que homenageamos os nossos entes queridos que não estão mais com a gente. E aí usamos a famosa flor, o cravo de defunto. Podemos colocar muitos doces, comidas e até nos fantasiar. Podemos sair assim nas ruas. Isso se chama pedir caveirinha. Ah, legal. Parece divertido, né? E como você teve essa ideia? Digamos que é um tema que me interessa bastante.